Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Veja cocô e cordão na galinha Levanta Que o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixa de pão e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia O sol já nasceu lá na fazendinha Acorda o bezerro e a vaquinha Veja cocô e cordão na galinha Levanta E o cavalinho já pulou da cama E o pintinho tirou seu pijama E o porquinho já caiu na lama Lá na fazendinha é manhã Deixa de pão e vem pra cá Que o sol raiou e agora é hora de brincar Bom dia Pa, pa, tiqui, tiqui, bum 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 E uma viagem intergalática Pela galáxia da imaginação A bordo de uma astronave Onde eu sou o capitão Ou numa tasta Em um castelo Eu rodopio, giro de pião Vão chegando os convidados Numa bolha de sabão Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista Num palco de brinquedo Toda criança é artista Nos encontramos com dinossauros Muito famintos, que vamos fazer? Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio muito bonito Quem equilibra bem o bambolê Peças de um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Pa, pa, tiqui, tiqui, bum Pa, pa, tiqui, tiqui, bum Numa viagem intergalática Pela galáxia da imaginação A bordo de uma astronave Onde eu sou o capitão Ou numa tasta Em um castelo Eu rodopio, giro de pião Vão chegando os convidados Numa bolha de sabão Brincando a gente inventa Cria, descobre, conquista Num palco de brinquedo Toda criança é artista Nos encontramos com dinossauros Muito famintos, que vamos fazer? Brigadeiros de massinha Todos eles vão comer Merece um prêmio muito bonito Quem equilibra bem o bambolê Peças de um quebra-cabeça Pra juntar e resolver Você vai juntar a querida Minha felicidade Que o dono de vida Parabéns pra você Pra juntar a querida Minha felicidade Que o dono de vida É hora, é hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora É hora, é hora, é hora, é hora 4, 2, 1 Cantarim, 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 cantarim E aí Descobre, conquista Num palco de brinquedos Toda criança é artista